Por isso, há um ano atrás, ou quase isso, eu propus aqui no Senado Federal um projeto para que nós examinássemos as estruturas dos prédios. Nada tem a ver com a garantia que os construtores oferecem às pessoas que compram prédios durante cinco anos. Eles estão falando de piso, de paredes, de pintura, de portas que empenam, de janelas que não funcionam. Então, eu estou falando de estrutura, eu estou falando de esqueleto, eu estou falando de segurança das pessoas. E esse concreto, como tudo na vida, começa a perder resistência depois de uma certa idade. Admite-se, na engenharia civil, que isso ocorra a partir dos 30 anos. Não é que ele se enfraquece a ponto de cair, mas ele começa a perder certa resistência, sobretudo a compressão. Aqueles que foram subdimensionados começarão a apresentar certas fissuras. Essas fissuras poderão crescer para uma trinca. Essa trinca poderá crescer para uma rachadura. É preciso fazer exames para que, antes que isso ocorra, os prédios possam ser reforçados. O que me levou a apresentar esse projeto, na verdade, foi a quantidade de marquises que caíam pelo Brasil afora. Agora, a minha preocupação começa a ter mais, eu diria, argumentos. Por quê? Porque nós estamos vendo prédios caindo, como esse de São Paulo hoje, que nos deixa muito preocupados. Esse projeto está na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O senador Zezé Perrella é o relator. Fez emendas que aperfeiçoaram muito o projeto. Ele acha que... Ah, o senador Zezé Perrella, inclusive, está presente aqui ao plenário. O senador Zezé Perrella propôs que os prédios, a partir de 30 anos, fossem vistoriados de 5 em 5 anos, mas, a partir dos 40, fossem de 3 em 3, de 50, de 2 em 2 e a partir de 60, de 1 em 1. O que eu achei uma emenda muito boa. O senador Zezé Perrella quer também que a inspeção que seja feita a partir dessas estruturas antigas, que seja com um profissional engenheiro que tenha pelo menos 5 anos de creia e que tenha experiência de cálculo estrutural perfeito. Eu acho que aí nós estamos somando a segurança e trazendo para as pessoas uma garantia a mais. Essas emendas que enriquecem, que aperfeiçoam, aprimoram o nosso projeto, eu acho que trarão benefícios ao povo brasileiro. Eu gostaria também de ressaltar que há um outro benefício. Nós vamos estar movimentando um setor da engenharia importante para o nosso país, que é a construção civil. Nós vamos estar levando as construções antigas, técnicos, gerando emprego, para novos profissionais ou para calculistas. Enfim, é, vamos dizer assim, uma geração de emprego virtual. É uma geração de emprego ou de tarefas, de trabalho a favor da segurança. Por último, eu gostaria de ressaltar também que há edifícios, como aquele lá da 13 de maio no Rio de Janeiro, cuja arquitetura é arcaica. Ele não vai atrair mais uma jovem dentista, um jovem advogado ou um professor que está montando um pequeno curso, porque as pessoas hoje querem ir para um prédio que tenha academia de ginástica, que tenha estacionamento, que tenha segurança. Aquele prédio, como muitos outros no centro da cidade do Rio de Janeiro, é decadente. Se, por acaso, a sua estrutura estiver comprometida, e o engenheiro que for lá apresentar ou fotografar ou levar no laudo para a Prefeitura as trincas, as fissuras e as deformações, as deflexões excessivas nas peças estruturais, ora, não valerá a pena fazer um reforço estrutural.